Hoje é lua cheia Muito animal e é tão especial Uivo da loba É hora de atuar De mim não vai escapar Uivo da loba Tarejo-te no ar Estou pronta para atacar Uivo da loba Uivo da loba Loba, loba Nada é pecado Estás condenado Loba, loba Com fome toda Loba, loba Nada é pecado Estás condenado Hoje é lua cheia Estão quase onze e meia E sinto um pernezim Algo cresce em mim A hora está a chegar Eu vou-me libertar O instinto animal E é tão especial Uivo da loba É hora de atuar De mim não vai escapar Uivo da loba Tarejo-te no ar Estou pronta para atacar Uma meia loba Com fome toda Loba, loba Não é pecado Estás condenado Ei, ei Uivo da loba Uma meia loba Estou com fome toda Loba, loba Não é pecado Estás condenado Estás condenado Estás condenado Estás condenado Estás condenado Estás condenado Uivo da loba Uivo da loba Estás condenado 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 Estás condenado